Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a The Classrooms, episódio 2, tá? A livraria, o episódio do senhor Orelha lá, o tio que tudo escuta e nada a ver, tá? Assim como no primeiro episódio, esse aí que vocês vão estar assistindo agora, sou eu rejogando o capítulo, a fase, porque a primeira vez que eu joguei, eu esqueci de ver o som e não gravou o som, tá? Eu joguei e não tava gravando o som, então eu tive que voltar pra rejogar, porque eu sou muito inteligente, tá? Pelo menos eu poupei 10 minutos da vida de vocês que na primeira vez eu não tinha poupado, porque eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Mas, olha aí, enfim, eu rejoguei, deu mais ou menos que não mesmo, não foi muito diferente a gameplay, eu não senti nada de muito uau, eu só fui um pouco mais rápida porque eu meio que já tinha uma ideia do que eu tinha que fazer com as coisas, né? Então, foi isso, né? Fiquem aí com The Classrooms, episódio 2, infelizmente eu fiz essa cagada, mas da próxima vez eu não vou fazer mais, tá? Eu vou ver se tá gravando tudo certinho, ok? É isso, fiquem com The Classrooms. Mano, eu vou tá rejogando porque, enfim, vocês já sabem porque eu devo ter explicado no começo, mas então eu vou ter que tá rejogando, vocês não sabem o quanto eu tô triste por causa disso, eu tô muito triste, pelo menos agora eu acho que tá menos calor, tá? E não tem mais barulho, que da primeira vez que eu joguei, tinha muito barulho, porque os meus vizinhos tavam fazendo alguma coisa aqui, tava limpando, sei lá, e tava fazendo muito barulho, e eu tava com medo de pegar o som deles, tá? Pelo menos agora não tem barulho. Pô, aqui páreo. E eu descobri também que se eu falar aqui, não pega, tá? Se eu falar aqui atrásinho, não pega. Eu tava com muito medo de pegar o meu som, é... Pelo amor de Deus, família, o trem. Tá, eu tava com muito medo... Eu tava com muito medo da primeira vez de falar no microfone, porque eu achei que ia pegar ali, aí eu fiquei... O negócio inteiro no silêncio, tá? Tá? Mas aqui, eu vou explicar pra vocês agora, porque agora eu posso... Agora eu posso falar e... Enfim, aqui, a gente tem que pôr os livrozinhos aqui. Todos os livros que eu pegar, eu tenho que pôr aqui, tá? É... Enfim. Na primeira vez, eu... Eu me lasquei muito, por causa dos barulhos atrás de mim. Tá? Pelo menos agora eu sei que eu posso falar. Eu ficava o tempo todo pausando, família, pra falar, porque eu tinha muito medo de falar. E acabar pegando som, tá? Então eu pausava o tempo inteiro. Porque eu tinha medo, tá? Porém, qual que é o ruim que eu tá rejogando? É que a gente já tem todas as coisas. Inclusive, ó, eu consegui pegar isso daqui. E mais um desse traquinho. E... Que mais? Tem o diariozinho, eu peguei todas as folhas, tá? Eu peguei... Praticamente eu fiz tudo. Tá? Não sei o que eu tô falando abaixo. Mas enfim, eu peguei essa folha, que é... Sinceramente, ninguém se importa, tá? Eu posso pular essas folhas. Eu peguei elas, eu li da primeira vez. Mas olhando bem, nenhuma delas é interessante, tá? Só essa daqui, que é... Quando ele está me perseguindo, fico na ponta dos pés e ele não consegue mais me ouvir. Essa é a mais útil, tá? E essa aqui também é legalzinha. Finalmente tenho vontade de escrever novamente. Não sei que dia é hoje. Talvez dia 9? Os celulares aqui são todos bagunçados. Nenhuma das luzes é real. Então tudo parece estranho. Não durmo há dias, mas nem estou cansado. E adivinha? Não sinto fome, nem sede desde que chegamos aqui. Algo está realmente errado neste lugar. É como se sempre tivesse alguém a me observar. Os corredores continuam mudando. Eles estão a esconder alguma coisa. Eu posso dizer, este lugar não é como o mundo real. Acho que nunca fomos feitos para ver isso. Tá? Pelo menos dessa vez a gameplay vai ter... Vai ter fala, família. Olha só. Dessa vez a gameplay vai ter eu falando. Porque da primeira vez, eu fiquei com muito medo de falar. Eu ficava o tempo todo pausando para falar. Porque eu tinha medo de pegar no microfone, tá? Ele está vindo, família. Família, ele está vindo. Ele está me ouvindo? Me fudendo que ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. Não, não, não. Ele não está me ouvindo. O microfone não está mexendo. Ele não está me ouvindo. Não, ele não está me ouvindo. O microfone não está mexendo. Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo demais. Nossa, ele tá me ouvindo demais O que ele tá fazendo? Ele tá sapateando esse corno? Tá Enfim Como eu disse Tá Já não temos espaço Esse que é o problema dessa vez, eu tô fodida Tá Pelo menos eu acho que eu consigo conversar com vocês Cadê ele? Acho que vocês nem viram ele ainda, né? Eu não sei se eu mostro eles pra vocês Incrível, né? Que o meu pezinho faz barulho, mas a desgraça da câmera Não faz Oh, maravilha Ele tá ali Família, família, ele tá ali Ele tá ali Muito espertinho da parte dele, tá? Muito espertinho Eu espero que vocês estejam me ouvindo Por pouco que eu tô ouvindo A minha voz tá mais baixa que a do jogo Tá? Tá? Enfim, deixa eu explicar Eu Da primeira vez que eu joguei Eu não falei nada, tá? Eu fiquei mutada Ficou bem sem graça Porque eu não falava bosta nenhuma Agora pelo menos eu acho que eu consigo Pelo menos Falar sem pegar no microfone, tá? Eu vou tentar, na verdade E na verdade tá até melhor Porque tem menos barulho Das pessoas, ok? Igual tinha antes Tá até menos calor, eu acho Aqui eu posso ficar falando Na maciota, família Eu descobri isso Um tempinho depois Ô seu cacetudo Você não vem aqui não Ô seu cacete Não sei se isso daí faz barulho Cê tá doido, rapaz Cê tá muito doido O que eu falei desse jeito? Eu não sei Balão, sai Gente, o balão Acho que vocês já sabem, né? Se estourar esse balão A gente se fodeu Não ia falar nada, não? Mas se estourar esse balão A gente tá muito verrado Esse balão chama ele Mano, eu peço a Deus Que nada faça barulho Aqui em casa Se alguma coisa fizer barulho No portão O Fred vai dar um grito Muito lascado, tá? Pegamos um Dicionário do espanhol Família, dicionário do espanhol Cês tão me ouvindo? Eu espero muito Que cês estejam me ouvindo A pegada ali Tá muito longe Se cês não tiverem me ouvindo Eu vou ficar muito triste, tá? Acho que eu vou tentar Arrumar na edição De um jeito que cês Consigam me ouvir Tá Balão desgraçado Fica aí Seu balão desgraçado Sai daqui Sai daqui Balão desgraçado Sai Sai Tá Sai Sai balão Sai Sai Gente, ele faz muito barulhinho Faz muito barulhinho Ele Tá Tá Acho engraçado Que se eu levantar O meu pé faz barulho Mas se eu dar um zoom Com essa câmera Esse puta Esse barulho da câmera Não faz barulho nenhum Quer ver? Cuideu família Ele me ouviu? Ele não me ouviu Essa desgraça Mano No que que foi que eu pisei? Até agora eu não sei Sabe o que é o problema De parar de falar? Se eu parar de falar Eu perco o volume certo Que eu tenho que falar Eu não posso parar de falar Se eu parar de falar Eu perco O volume que eu consigo Falar de boa Tá ligado? Mano Não posso ir pro lugar escuro Não posso ir pro lugar escuro Porque pro lugar escuro Não dá pra Não dá pra ver Se tem vidro no chão Meu Deus Eu fico em silêncio total Agora Ele não vai vir pra cá Não, né? Meu Deus Ele vai vir pra cá demais Nossa Ele vai vir pra cá muito Nada nessa sala Nossa Ele tá bem ali Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Vai pra lá tiozão Vai pra lá Vai Vai pra lá Tá, 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 tá Tem um duto Vamos usar um duto Acho que eu nunca usei um duto Família Não sei se vale a pena Usar esse duto Tá Deixa eu usar o duto Deixa eu usar Nunca tinha usado O duto Antes, tá Acho que ele vai vir aqui agora Acho que ele vai vir aqui agora Family Meu Deus Por que eu fui usar esse duto Bosta Não entendi Por que eu fui fazer isso Queita puta Você não fez isso Nossa Você não fez isso Tiozão Nossa O que você tá fazendo Caralho Para Tenho quase certeza Que ele não curtiu Família Família Tenho quase certeza Que ele não curtiu Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Eu sei Eu não sei Eu não sei onde é que eu saí Bosta gente O Fred O Fred vai fuder Com a nossa game play Mano Eu vou mutar Porque o Fred não é Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Eu vou ter que ficar mutada? Não tem o que eu fazer, o Fred não para de latir. O que eu faço? O que eu faço? Gente, ele não sai daqui. Ele não sai daqui, eu estou sentindo que ele não sai daqui. Eu estou sentindo ele muito pertinho. Por que ele não sai daqui agora, caralho? Quero que ele saia daqui, não dá para ele ficar aqui não. Gente, eu me arrependi de entrar nesse duto, tá? Foi a pior coisa que eu já fiz, foi entrar nesse duto. Não sei por que eu fui entrar nesse duto. Fiz merda entrando nesse duto. Por favor, diz que isso é um livro. Por favor, diz que isso é um livro. Não, não. Tá, eu estou com dois livros, eu estou com dois livros. Mano, o Fred, o Fred é impossível. O Fred vai foder com a minha gameplay. O Fred vai foder com a minha gameplay. Gente, desculpa, eu tive que voltar para o duto. Não dá, não. Não dá. Eu vim de lá, né? Eu não sei o que é. Vai dar aquele flick de novo? Gente, eu não sei de onde eu vim. Olha esse daqui. O Fred. Ele vai vir para cá voado, não? Nossa, velho, o Fred vem latir bem aqui. Ô, Fred. Eu estou com medo de deixar agora o Fred latir. Tá. Gente, eu acho que está pegando o som do cachorro. Eu acho que está pegando o som do cachorro. O Fred vai latir demais. Eu vou mutar essa porra. Eu vou mutar a família. Olha só. E aí E aí Olha só. E aí E aí Gente, eu tô com muito medo do Fred latir Nossa, eu acho que eu vou botar lá Ele tá de pezinho Quando ele tacou de pezinho Significa que ele tá prestando atenção E tudo tá acontecendo lá fora Ele vai latir demais Eu vou levar ele pra lá Ponto, gente Gente, levei o Fred, tá? Mostra Levei o Fred Eu espero que Ele não lata, tá? Eu levei ele Desculpa Eu não vou perder Porque o Fred vai gritar na minha orelha, tá? Desculpa, eu não vou fazer isso Se o Fred quer latir Ele vai latir lá na cara do carai, tá? Olha que desgraçadinho Ele tá latindo aqui na porta Aquilo é leslarentinho Ele vem aqui na porta Latindo na minha cabeça Tá, tá Safe, safe Mano, o Fred tá latindo aqui na porta Cara, ele é muito lasarendo Ele saiu de lá da sala Pra vir latir Na minha porta Eu sei que eu tô falando baixo Eu sei que... Olha, ele latir Não sei se eu tô ouvindo ele latir Ele tá latindo na porta Ele tá latindo na porta Ele quer que eu perca Mano, olha o barulho que a minha cadeira faz Na moral, cara Até isso pega no jogo Vai latir, Fred! Família, desculpa Mas eu não vou morrer Por causa do Fred, tá? Tá Aqui, família É uma porta secreta Gigatônica, tá? A gente tem que abrir aqui Eu não acredito que eu tô tendo que rejogar Eu tô muito triste Eu queria que fosse igual Eu joguei na primeira vez Mas se eu não fosse burra, tá? Tá Acho que aqui, foda-se Tá Acho que aqui ele não me ouve mais Eu acho que aqui ele não me ouve mais Não vou gritar Não vou usar gritar Mas Conseguimos, ó Foi até melhor que da primeira vez Porque da primeira vez Eu fiquei muito tempo Pra entender o que fazer com os livros Porque eu sou burra, tá? Eu não li a placa gigantesca Que tava escrito pra depositar os livros Eu não li aquela placa Da primeira vez que eu joguei Tá? E aí eu fiquei Trinta minutos Não, dez minutos a mais Trinta minutos é muito tempo Mas eu fiquei dez minutos a mais Só porque eu não sabia o que tinha que fazer, tá? Foi mal, família Eu sou muito burra Às vezes eu tô dessa mesmo, tá? Eu juro que da próxima vez Eu vou ver se tá gravando tudo certinho Aí Foi Aí, viu? Foi Da primeira vez não fez muita diferença, tá? Vou falar Morri uma vez Na primeira vez, tá? Essa que eu não morri Tudo bem Que é porque eu já sabia o que tinha que fazer Mas da primeira vez que eu joguei Eu morri uma vez só também, tá? Porque eu fiquei Calada Eu fiquei em silêncio Eu não fazia som De nada Tá? É isso, gente Esse foi o segundo episódio De The Classroom Infelizmente Eu fiz essa cagada De Com o som do jogo E eu tive que jogar Pelo menos vocês entenderam, né? Ficou bem mais legal Eu acho que da primeira vez Porque da primeira vez Eu só consegui passar De boa Porque eu fiquei em silêncio Não tinha som Eu não falava nada, tá? Eu não tinha nem coragem De falar Pelo menos dessa vez Eu cheguei a conversar com vocês E... Enfim O Fred está latindo na porta É... É isso, tá? Prometo Da próxima vez Eu não vou dar cagada, tá? Eu não vou fazer cagada De não gravar as coisas Direito, tá? Da próxima vez vai ter sucesso Mas aí Foi até melhor Porque eu poupei Dez minutos da vida de vocês Vocês não precisaram ver Eu Porque da primeira vez Eu fiquei que nem uma songa monga É... Rodando Com os bagulhos Que eu não sabia O que eu tinha que fazer Que eu tinha pegado os livros E não tinha que saber O que fazer com o livro Enfim É isso, tá? Esse foi o The Classroom Tá? É isso aí